E aí, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou suave aqui e infelizmente, né, tivemos vários imprevistos, contratempos, vários B.O. que teve, o site nosso, ele estava muito ruim, muito, estava caindo toda hora, muito lento, né? Então, não teve jeito, tivemos que trocar de servidor para um melhor, hospedar o site em outro servidor melhor, família, então, mais um B.O. aí E aí, eu preciso muito do like de vocês, então, cara, deixa o like aí, por favor, compartilha, se possível, né, nos grupos aí, para ajudar mesmo Então, se vocês quiserem ajudar mais ainda, é só baixar pelo link aqui do comentário fixado, esse jogo aqui E esse jogo aqui é um belíssimo game, né, que eu curti muito, e por isso que eu estou trazendo aqui para vocês e recomendando Então, família, eu trouxe aqui My Players também, o vídeo aí, uns três dias já E não estava com mod, né, eu vi que muita gente estava pedindo com mod E se esse vídeo aqui tiver muito like, muita gente pedindo aí com mod, eu trago para vocês amanhã, né Então, me ajuda aí, comentem aí, e é isso Só que eu peço para vocês aí, ajuda com like mesmo, né, mais nada Então, o jogo de hoje aqui é o Family Again, né, a tradução de Family Again é família novamente Então, sua versão 0.3.1 Então, o jogo é de protagonista masculino, né O protagonista é pai, ele é forçado a deixar sua filha e sua amante há mais de 10 anos por causa de alguns problemas Agora ele voltou para a cidade onde tem sua filha e amante Ele pode ter sua filha e amante de volta? O que acontecerá com eles a seguir? O que aconteceu no passado e o que acontecerá no futuro? Convido você a explorar isso comigo, né Então, joguem um jogo aí Que é um belíssimo game, né E está com mod aqui também para vocês Mod passo a passo Para não perder nenhuma cena top aí do game, né Então é isso, família Se você chegou até aqui Comenta aí um salve Que eu vou estar mandando um salve aí para vocês Que mandarem salve nos comentários O link do jogo vai estar aqui nos comentários Junto com o link do Discord E o Telegram Se o link sumir Eu vou deixar só o link de download mesmo, beleza? Porque o YouTube está removendo os links E é complicado Por isso que na descrição eu não coloco nada, família Porque o YouTube está complicado mesmo E é isso Vamos no meu segundo canal também Lembrando aqui, né Que saiu o vídeo lá De jovens titãs A atualização de 18 titãs Então se você curte paródias De games É só ir lá Que é muito maneiro também, né As paródias Meu canal lá Meu canal secundário É só paródia, família E é isso Muito obrigado aqui pela moral mesmo Conto com vocês Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui Fui Fui